Bom, vamos lá, pessoal, para um vídeo emergencial aqui, o Bitcoin aqui está caindo muito forte desde que atingiu esse topo na região de 61.800 dólares, caiu aqui quase cerca de 12%, muito forte mesmo, e agora a gente vai ver aqui, será que a gente atingiu um fundo para o Bitcoin aqui nessa região aqui, pessoal, ou será que a gente vai buscar aqui até o fundo desse canal aqui mais embaixo? A gente vai dar uma olhadinha aqui agora nisso para avaliar se isso aqui é uma boa entrada para um long ou se a gente vai poder ver o preço cair ainda mais, tá bom? Eu vou comentar aqui nesse vídeo também sobre esse gap da CME, a gente teve um gap da CME que formou aqui, que foi fechado já agora, então o gap fechou muito rápido nessa abertura do mercado de hoje. A gente teve outros gaps que foram fechados também recentemente aqui, então vale a pena ficar atento nos gráficos da CME também. A gente vai comentar também sobre os mercados aqui como a Dow Jones, que está em forte alta, a SP500 em forte alta também, parece que saiu muito dinheiro aqui do mercado de cripto e foi para os mercados adicionais, tá? A gente vai comentar aqui também esses indicadores aqui do site Coinalyze, tá? Eu vou mostrar para vocês esse site aqui que é muito interessante, vale a pena vocês acompanharem também. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos aqui então entrar para o vídeo de hoje aqui para comentar o que está acontecendo. Pessoal, antes de mais nada aqui eu quero agradecer a todo mundo que participou da última live, tá? A última live aqui teve quase 800 likes, 823 likes e mais de 8 mil visualizações. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Deixa seu like aí se quiser me ajudar a apoiar o canal, tá? Então deixa o likezinho aqui e também se tiver alguma pergunta ou comentário, deixa aqui que eu estou avaliando as perguntas que vocês estão fazendo e aos pouquinhos estou entendendo aqui um pouquinho mais o que vocês querem ver, tá bom? Eu vou caprichar aqui mais no conteúdo, pessoal, à medida que for liberando meu tempo aqui para botar mais altcoins, tá? E também participe aqui dos grupos do Telegram e Discord, tá? O grupo Telegram aqui a gente tem cerca de 6.300 membros já no grupo, tá? Está crescendo bastante. Eu fico muito feliz aqui com a participação de todo mundo nos grupos e espero que vocês estejam tirando valor desses grupos aí, tá bom? Participe também do grupo Discord, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá? Vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin então, pessoal, porque, olha só, a gente caiu aqui praticamente cerca de 12% aqui desse último topo aqui, tá? Então, essa linha amarela que eu estou acompanhando o Bitcoin há bastante tempo, porque aqui a gente pode ver que essa linha, pessoal, a gente tem aqui, olha, até mudar para o gráfico diário para fazer um pouco mais sentido para vocês darem uma olhada aqui, acho que ajuda um pouco mais, até que não muito, mas enfim, acho que no gráfico de 4 horas fica mais claro aqui, tá? Essa linha amarela que está nesse canal, aqui dentro desse canal, a gente pode ver que é uma região que a gente está tendo uma resistência e suporte ao Bitcoin, a gente pode ter uma resistência aqui, né? Vou até desenhar para vocês se ficarem mais claros aqui, ó. Então, a gente teve aqui uma resistência aqui, certo? Aqui também a gente teve várias regiões de resistência aqui no gráfico, aqui também, ó, aqui também outra resistência para o Bitcoin, né? Mais resistência aqui também, pessoal, né? E aqui depois a gente acabou tendo um suporte para o Bitcoin nessa região aqui, tá? Então, seria interessante ficar de olho, porque a gente tem muita região de suporte e resistência, provavelmente essa linha aqui, né? Numa possível correção do Bitcoin poderia aqui também virar um suporte, tá? Então, aqui foi parecido com o que aconteceu, tá? Na verdade, ela rompeu essa linha para baixo aqui, né? Eu estava acompanhando, na verdade, essa região aqui do gráfico, ó, vou mostrar para vocês aqui. Aqui essa região que seria muito importante o Bitcoin, ele bater aqui, né? Nesse quadrinho aqui, ó, e voltar a subir, né? Então, nessa região de rompimento aqui, ele poder ter um suporte aqui. Não foi o que aconteceu, tá? Então, realmente não foi o que aconteceu para o Bitcoin. Ele acabou caindo mais aqui ainda, né? Então, essa foi toda a questão aqui e eu comecei a olhar essas regiões aqui para ver se eu acho um momento de entrada importante, interessante para o Bitcoin, tá? Porque ele começou a cair aqui sem parar, né? E agora a gente está vendo aqui no gráfico, eu até acompanhei no gráfico de 15 minutos aqui, 15 minutos e 30 minutos, para ver se a gente consegue acompanhar aqui e ver se vai formar aqui, né? Topos mais altos e fundos mais altos também para ver se é o momento de entrada aqui para o Bitcoin, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora e a gente está exatamente em cima, a gente bateu em cima, aqui, ó, fechou o candle em cima dessa linha amarela, né? E agora aqui a gente está vendo que o Bitcoin está voltando a subir de preço, né? Começou a fazer topos mais altos aqui, mas aí não tem nada garantido, pessoal. Eu gosto de fazer o seguinte aqui, olhando o gráfico, o candle de uma hora aqui, tá? Seria interessante ver se a gente consegue formar aqui, pelo menos, né? Fechar aqui o candle de uma hora aqui, né? Verde, tá? Isso é interessante também ver porque a gente está aqui, ó, só candle vermelho. Seria importante fechar esse candle de uma hora aqui verde ainda para poder avaliar se vale a pena entrar, tá bom? Então, a gente teve esse gap da CME que eu comentei no começo do vídeo, tá? Esses gaps da CME são interessantes vocês acompanharem também. Então, a gente teve um gap aqui que o Bitcoin poderia buscar hoje aqui na região de 57.900. Ele foi fechar esse gap aqui. E aqui, ó, pessoal, lá no dia 8 de março também a gente teve esse gap acontecendo. 7 de março, desculpa. E o Bitcoin foi buscar esse gap aqui no dia 8, tá? Então, ele foi buscar, no dia seguinte, ele foi buscar esse gap. Na verdade, esse gap começou aqui, ele formou nessa região aqui no dia 5 de março, tá? Desculpa. Daí, ele, 5 de março, dia 7, formou esse gap e o Bitcoin foi buscar fechar o gap depois, tá? Vamos voltar aqui para o gráfico, então, pessoal. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, ó. Ver se esse momento aqui, se é um momento interessante de entrada. Então, primeiro, eu vou esperar esse candle, ver se fecha aqui esse candle de uma hora, tá verde. Tá interessante, tá? Aqui não formou um martelinho, né, de reversão, né? Enfim, não tá muito bonito aqui ainda. O que eu tô acompanhando pro Bitcoin é que agora é o seguinte, ó. Olhando esses indicadores aqui, tá? Pra ver se a gente tem aqui uma oportunidade interessante. Aqui, por exemplo, no CoinAlyze, tá? Vou deixar esse link dessa ferramenta gratuita aqui pra vocês também aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui você pode ver alguns indicadores interessantes, como Open Interest. A gente pode ver também aqui o Long Short Ratio também. Liquidações. Aqui, ó, como a gente pode ver, ó, nessa última queda do Bitcoin, a gente teve uma liquidação muito forte, pessoal. Liquidação de longs aqui muito forte. Mas a Funding Fink continua, né, muito alta aqui, pelo menos na Bybit, tá? Então, aqui ainda, pessoal, na Bybit, parece que tá interessante de entrar aqui na Bybit, né, obviamente. Mas não é só a Bybit que eu gosto de ver, tá? Olha também, por exemplo, aqui a Binance, né, a Binance. E a gente pode ver aqui também que o Long Short Ratio não caiu muito, né? Tem muita gente fazendo long aqui ainda, apesar de uma liquidação aqui, ó, monstruosa na Binance, tá? Então, o que eu vou esperar aqui um pouquinho, pessoal? Ver se a gente, acompanha esses indicadores aqui junto com o gráfico do Bitcoin pra ver se a gente entra num momento aqui de reversão, né, dessa tendência de queda pra poder entrar numa posição de long, possivelmente, tá? Mas vai depender desses indicadores aqui também. Eu vou comentar ao longo dos vídeos aqui um pouco mais sobre isso. E se vocês quiserem aprender sobre esses indicadores aqui, pessoal, tem um curso bem interessante aqui do pessoal da Vestidor Moderno. Eles abordam esses indicadores aqui com mais frequência, inclusive nos vídeos deles. Aconselho você acompanhar os vídeos da Vestidor Moderno. Aqui eles têm o curso aqui da Bellotrade, tá? Vou deixar o link pra vocês aqui também. Esse curso aqui é bem interessante, bem completo, tá? Tem boas avaliações aqui na Hotmart. Vou deixar o link pra vocês. Eles comentam bastante sobre esses indicadores aqui que eu mostrei pra vocês aqui agora. E nessa ferramenta aqui, a ferramenta gratuita, que também vou deixar o link nesse vídeo, vocês podem ver esses indicadores aqui, né, de forma gratuita, né, e muito fácil de poder analisar, tá bom? Então, pessoal, pra mim aqui agora, pra avaliar se o Bitcoin vai entrar aqui no momento... Vou continuar aqui, vou voltar a subir, né? Ver se esse quebra de uma hora vai fechar aqui, vai fechar daqui a pouquinho, tá? E avaliar aqui se a gente tá fazendo, então, nos gráficos aqui de 15 minutos, né? Pode ser 15 minutos mais ou menos aqui. Avaliar se a gente tá começando a fazer fundos aqui mais altos, enfim. Ver se o preço tem tendência de reversão aqui, tá? Mas ainda tá cedo pra dizer, pessoal, é um pouco arriscado, então eu não vou entrar aqui ainda agora, porque a gente caiu cerca de 12%. A gente poderia ter espaço pra cair um pouco mais, tá? Se a gente pegar o gráfico aqui de 4 horas, vamos pegar o gráfico de 4 horas aqui, a gente tem outras regiões aqui que o Bitcoin poderia buscar. Inclusive, essa linha, essa linha branca aqui, ó, ainda, que vem lá de trás, ó, o Bitcoin poderia buscar, né, tentar bater nessa linha aqui ainda, tá? Então, seria buscar aqui a região de 55 de novo, pelo menos, tá? Então, vou ficar de olho aqui um pouquinho e atualizo vocês aqui no grupo do Telegram e Discord, né, se eu achar alguma oportunidade interessante, tá bom? Mas acompanha esses indicadores ali que vocês vão poder ter uma noção, né, se o Bitcoin, o que ele pode acontecer com o preço, tá bom? Pessoal, então aqui eu tô acompanhando também os mercados tradicionais, né, que a gente tá vendo aqui a Dow Jones subindo muito forte, né? Então, isso aqui parece que é uma coisa só no mercado cripto mesmo, né, a Dow Jones subindo muito forte, assim como a SP500, tá bom? Então, essa queda aqui pro Bitcoin, apesar do gap, o gap da CMA ficar aberto, né, não teve um outro motivo muito grande, né? O preço tava esticado do Bitcoin, obviamente, a gente sabe disso, mas a queda foi bem grande aqui, né, 12%, muita gente tava esperando, inclusive eu não tava esperando uma queda assim, né, tão grande. Não tava com a posição aberta, tava esperando entrar, e agora eu tô avaliando qual o momento de entrar nessa posição aí, né, pra você conseguir fazer uma operação agora de long aqui no curto prazo. Pessoal, então o update do vídeo de hoje foi esse, tá? Super rápido, eu tô avaliando aqui pra vocês, né, o que eu tô avaliando pra poder ver se eu entro na posição. Eu vou deixar links nas corretoras que eu uso também aqui embaixo, todas têm bônus, tá, pessoal? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho